Foi ouvir a doutora Viviane Scarpa, que é dermatologista, que tá sempre aqui no programa, ao vivo, junto com a gente, e ela foi explicar a respeito do peeling de fenol. Vamos entender. Olha lá. Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Viviane Scarpa, médica dermatologista, e vim conversar com vocês hoje aqui sobre o peeling de fenol. Esse peeling é um peeling profundo, portanto, é um procedimento invasivo que é realizado na face e é indicado para rejuvenescimento em pacientes com rugas muito profundas ou pacientes com cicatrizes de acne severas. Existem algumas contraindicações ao procedimento, como, por exemplo, pacientes que estejam grávidas ou amamentando, pacientes com tendência a queloide, pacientes com fototipo alto ou pacientes com problemas no coração, no rim ou no fígado, porque o fenol pode causar lesões nesses órgãos. Antes da indicação do procedimento, é importante uma consulta médica para que sejam avaliadas suas lesões, para ver se realmente você tem indicação do peeling de fenol. Quem vai indicar o procedimento para você é o médico. A partir do momento que esse procedimento foi indicado, são realizados exames pré-procedimentos e é importante o paciente saber que mesmo após este procedimento, alguns cuidados devem ser realizados, como, por exemplo, a troca de curativo. O procedimento é realizado no centro cirúrgico com paciente devidamente anestesiado, porque é um procedimento extremamente doloroso e não só durante a aplicação. O paciente tem dor também após a aplicação do produto. Portanto, ele sai para casa, ele vai para casa com analgésicos vioral e também com proflaxia para herpes, ou seja, ele vai tomando um remédio porque o risco de infecção em cima do peeling que foi realizado também é muito grande. A partir do momento que o paciente fez, depois de mais ou menos uns 20 dias, a gente consegue ver um resultado, só que fica uma pele avermelhada de 1 a 3 meses e até 6 meses que a gente deve esperar o resultado final deste procedimento. É muito importante que ele seja realizado por médicos experientes, já que mesmo esses médicos que são especialistas, que fazem muito peeling, há muitos anos, podem sim ter complicações, como manchas claras, manchas escuras ou cicatrizes. E elas não vão melhorar depois. Obrigada, doutora! Olha, claríssima, objetiva! Maravilhoso! Depois vamos repostar aí, deixar nas redes sociais a forma como você, né, brevemente deu a explicação do peeling de fenol. Eu vou deixar o agradecimento da doutora, a gente tinha que encontrar o trabalho dela, arroba doutora, abreviado, Vivi Scarpa Dermato, arroba doutora, abreviado, Vivi Scarpa, Scarpa Dermato, que vocês já encontram lá nas redes sociais. Obrigada, viu, doutora! Mas já que a gente... Música 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 Música